Música Gente, eu não sou muito familiarizada com esse lugar aqui não, também não tenho aquele papelzinho para lembrar o nome de todo mundo que está aqui, mas quero saudar a todos, todos os presentes é uma grande honra estar aqui nessa cerimônia da Tocha Olímpica e principalmente ser aqui do meu estado eu atualmente estou treinando em Sergipe, estive presente nessa mesma cerimônia em Sergipe aliás, eu encontro mais com o senhor ministro do que com a minha família atualmente estou morando em Sergipe, encontro com ele em Brasília, encontro com ele em Aracaju em Toronto, é verdade, no Pan-Americano, estou encontrando com ele mais do que com a minha família e é uma grande honra, estou conhecendo ele, a esposa dele, que a gente se encontra bastante e a importância da Tocha Olímpica para os atletas é extrema, porque a gente antecede os jogos então a gente dá aquela empolgação para a gente treinar mais, para a gente se dedicar mais estou falando aqui por mim, eu sei como é que é o coração dos atletas então toda essa festa que antecede os jogos olímpicos já é um grande incentivo para a gente já é uma forma de a gente se dedicar mais, de buscar mais as medalhas porque a gente vê que não estamos na luta sozinhos, a gente vê que o país inteiro está junto com a gente então eu quero agradecer muito ao convite de estar aqui, de estar representando os atletas e muito obrigada